Os agricultores estão empenhados na colheita da soja na micro região de Pato Branco. Segundo o Deral, que monitora a colheita, o clima atrapalhou mais para as variedades precoces. Ivano Carnel afirmou que a média geral, apesar de tudo, ainda será boa. Nós já apuramos em torno de 25% da área colhida, do total nosso de 330 mil hectares. O que a gente observa é o seguinte, as primeiras áreas colhidas muito ruim, bem abaixo da expectativa daquilo que o produtor esperava. Mas à medida que essa colheita foi avançando, essa produtividade foi melhorando sensivelmente. A gente observa casos pontuais de vários produtores já atingindo em torno de 210, 220, até 230 sacas por alqueire. Então nós devemos ter assim, numa média, num contexto geral, por aquilo que nós estamos esperando do restante da safra que ainda está no campo, que nós não tenhamos assim, diríamos, uma safra excelente, que nem tivemos ano passado. Mas para a cultura da soja, sem dúvida nenhuma, a perdurar essa condição de clima, nós teremos uma safra muito boa, dentro da nossa expectativa. Nesta imagem a gente vê bem claro a pressa do agricultor nessa safra. A colheitadeira à esquerda, o trator já lançando novamente a semente da segunda safra e o trator também levando os insumos para o plantio da nova etapa. O clima fez com que o calendário deste ano ficasse apertado e o agricultor aproveita todas as janelas de tempo para colocar o seu cronograma de trabalho em dia. Em relação ao milho, a área é pequena na micro região e a cultura foi bastante prejudicada pelo clima. Milho nós já temos em torno de 35% da área colhida. Nós já tínhamos uma perspectiva inicial de que a cultura do milho realmente fosse muito ruim, em função do início ruim da falta de chuvas quando a cultura foi plantada. E no desenvolvimento nós tivemos a ocorrência da praga chamada cigarrinha, que também acabou ocasionando doenças fúngicas, principalmente o enfesamento. E nós já tínhamos essa perspectiva de redução de produtividade. Muitos produtores que plantaram o milho com a expectativa mínima de um rendimento de potencial de produtividade de 500 sacas por alqueire, estão colhendo a metade disso. Muitos produtores que plantaram o milho com 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 o milho com